Ao redor desse mundão sem porteira, em qualquer rincão do Brasil que se vá, tem um pouco do Paraná. O grande tem merecimento, mas é a união dos pequenos, das famílias que madrugam a semear a força do povo do Paraná. Aqui, a produção anda de mãos dadas com o meio ambiente. Precisamos da terra e ela precisa da gente. Plantando a semente do amanhã, o Paraná avança, garantindo saúde e educação de qualidade. Cuidando das gurias e da piazada, do berço até a universidade. Pra quem acredita nos sonhos e trabalha duro pra conquistar, a esperança é realidade que não tarda chegar. Um povo que não esmorece, que faz o melhor sim e não desacredita não. Orgulho do nosso Paranazão. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.